E aí galera do canal Reandrums, trazendo pra vocês mais um sorteio aí, só que agora vai ser um sorteio de banner Pra você que está precisando de banner, vai ser muito bom se você ganhar Olha só a banner que ele está fazendo pra vocês Uma banner avançada pro muito fodex Agora você está ganhando essa banner, basta ler as regrinhas aí na descrição do vídeo E também galera já queria estar pedindo pra vocês, ajuda a compartilhar esse sorteio Ajuda seus amigos a ganhar também, pra gente conseguir a meta logo e já estar sorteando uma banner nesse estilo Olha só mano, muito foda Então corre, leia a descrição, já se inscreve no canal Leia as regrinhas e já comenta aí nos comentários Falou Muito foda, olha só, isso aqui não é de Minecraft, mas também se quiserem Qualquer uma, ele aí está fazendo Falou E... Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri